Tomás de Aquino nasceu na Sicília em 1225, onde faleceu em 1274, aos 50 anos de idade. Seus estudos iniciais ficaram por conta dos monges beneditinos, conhecidos pelo seu extremo rigor nos estudos. Tendo ingressado como seminarista na Ordem dos Dominicanos em 1244, a vida de Aquino foi dedicada ao estudo e ensino da filosofia e da teologia. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Grandes Pensadores. Tomás de Aquino nasceu em uma família de classe nobre, que prestava serviço ao imperador da Alemanha, Frederico II. Educador na abadia de Monte Cassino, aos 15 anos entrou para a Universidade de Nápoles, onde estudou artes liberais e tomou contato com a lógica e com a filosofia natural de Aristóteles. Com 19 anos, Tomás ingressa na Ordem dos Dominicanos. Logo após, é enviado para Paris, onde se torna aluno de Alberto Magno. Em 1245, ingressou na Universidade de Paris, um dos grandes centros de estudos teológicos da Idade Média, tornando-se um dos mais ilustres professores. Foi filósofo, escritor, teólogo, frei católico e professor da Universidade de Paris, em vários monastérios franceses e italianos. Frei Tomás de Aquino reuniu suas principais ideias e criou a obra Suma Teológica, com o objetivo de provar que a razão humana não se opõe à fé e elaborou a sua doutrina cristã. O filósofo se apropriou da filosofia de Aristóteles, rejeitado como pensador pagão, assim como os demais pensadores gregos do período anticristo, pois entrava em choque com a doutrina da igreja, negava a revelação e dizia que somente pela razão o homem poderia chegar ao conhecimento de Deus. Assim, para o autor, a filosofia de Aristóteles não era necessariamente pagã, pelo mero fato de ter o filósofo nascido antes de Cristo. Afinal, os gregos, principalmente Aristóteles, tinham também uma concepção de Deus. A razão dada ao homem por Deus não se choca com a fé. Se bem utilizada, só pode conduzir à verdade, bem como a revelação divina orienta a razão e a complementa. Faz uma clara exposição dos princípios do catolicismo. Sua obra e seus estudos foram aceitos pela igreja. O Papa Ubaldo IV instituiu a Cátedra de Teologia, atribuindo a Aquino. Foi convidado pelo Papa Clemente IV a reorganizar a Universidade de Nápoles. Foi nomeado arcebispo de Nápoles, mas o Frei não aceitou, preferindo continuar como Frei dominicano e dedicar-se aos seus estudos. A importância de Tomás de Aquino para a educação está no âmbito da sua antropologia filosófica. Ocorre em Tomás uma efetiva superação do dualismo platônico corpo e alma, que era a doutrina dominante na época. Segundo alguns adeptos desse tipo de dualismo, a inteligência humana só seria possível se cada caso ocorresse na iluminação imediata de Deus. Já a revolucionária antropologia tomática, embora não negue a iluminação divina, destaca que tal iluminação procede da própria natureza do ser criado. Consequentemente, é o homem que é dotado dessa luz natural da razão, conhece e ensina. Além disso, para os platônicos, o corpo, a menos que seja radicalmente dominado pela alma, é uma prisão, um empecilho para que ela chegue ao conhecimento da verdade. Já para Aristóteles e Tomás, no assim chamado realismo moderado, o corpo e os sentidos são como os caminhos necessários para que haja qualquer tipo de conhecimento natural. Visto que é através dos sentidos que o homem pode chegar ao inteligível. Para Tomás de Aquino, é através dos sinais sensíveis que o professor começa a levar o aluno a fazer a sua própria intelecção. Seu pai, Condilon Dolfo Aquino, não concordava com os rumos que Tomás de Aquino escolheu para sua vida, pois era de família militar e, ao saber que iria entrar para a ordem dos dominicanos, mandou seus fiéis servidores trazê-lo de volta para casa e o manteve prisioneiro na torre de seu castelo por alguns anos. Tomás de Aquino foi conhecido como doutor da igreja em 1567 e festejado pela igreja católica no dia 28 de janeiro. Suas maiores influências foram Platão, Aristóteles e Santo Agostino. Tomás de Aquino produziu mais de 60 livros, entre eles destaca-se a Suma Teológica e o Ente e a Essência. Tomás de Aquino foi um padre e professor católico medieval. É um dos autores que nos ensina a abertura e a totalidade do conhecimento. Como o próprio autor diz, a humildade é o primeiro degrau da sabedoria. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. É super importante para a gente o seu comentário. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam um pouco mais sobre Tomás de Aquino, esse grande pensador da nossa história. Ouse transformar através da aula de educação. Esse foi mais um vídeo da série Grandes Pensadores e ouse transformar o mundo através da aula de educação. Beijo.